Nerds, geeks, fãs de automobilismo, fãs do nosso lendário Ayrton Senna. Nesse vídeo muito especial para mim e para todo brasileiro que conheceu essa lenda viva que foi Ayrton Senna, vão conhecer hoje o unboxing e review do action figure mais importante para nós brasileiros, da nossa lenda viva em nossos corações Ayrton Senna. E aqui na descrição do vídeo vou deixar para vocês vídeos muito especiais para quem não conheceu a fundo essa lenda Ayrton Senna. Este vídeo é de unboxing deste belíssimo action figure do Ayrton Senna. Como o próprio nome já diz, uma lenda viva. É o primeiro action figure articulado da Iron Studios, uma empresa brasileira de action figures. E parabéns à família do Ayrton Senna, à instituição Ayrton Senna, eu até arrepio quando falo esse nome, que é uma instituição que faz muito pelo nosso povo, e a Iron Studios que teve essa iniciativa de trazer para o brasileiro essa lenda viva que foi Ayrton Senna em um action figure muito especial. Então vem comigo pessoal relembrar essa lenda. Esse que foi um dos maiores brasileiros e uma das pessoas mais respeitadas no mundo do esporte e para nós brasileiros, a pessoa que levantou a bandeira do nosso país e mostrou que aqui tem pessoas muito competentes e muito valiosas no que fazem. Então vem comigo que este vídeo é muito especial para todos nós brasileiros. Música Que tal começar o ano tendo o Windows original? Tanto o Windows 10 como o Windows 11 e ainda o Office 2021 com preço super especial? Vem aqui na descrição do vídeo, tem os links da parceria do Portal BRX com a GVG Mal e ainda um super desconto exclusivo para os inscritos aqui do Portal BRX. Então vão lá e aproveitem essa super promoção de ano novo para vocês. Vamos ao unboxing dessa belíssima peça e todos os seus componentes e montados em detalhes. Vamos lá, um abraço para o meu seguidor Bruno que é um rapaz jovem, mas ao mesmo tempo fã do Senna e sabe a importância que essa pessoa teve na vida de todo brasileiro. Afinal de contas, como eu disse, foi o maior brasileiro, na minha opinião, que me fez ter orgulho de ser brasileiro. É uma pessoa que realmente deu valor à bandeira brasileira e ao nosso país. Tiramos a primeira tampa e nós temos aqui uma imagem do Action Figure, Ayrton Senna, Live Legend, uma lenda viva no tamanho 1x6 e a logo da Iron Studio, que é a empresa, como vocês viram, que fabricou essa belíssima peça. Vamos tirar essa parte e aqui já temos o Action em si. Primeira parte da caixa, vamos separar ela aqui e aqui a segunda parte com os acessórios adicionais e a base. Vamos começar pelo Action, aqui nós temos um cartãozinho, Ayrton Senna, e atrás a informação de o número da peça, 836 de 2000. Ou seja, foi feito apenas 2 mil unidades desse raro Action Figure. Aqui um acessório, a taça, vamos tirar ela do plástico, vencedor, 1993, Brasil, Grand Prix de São Paulo. Olhem em detalhes a peça, olha como ela é bonita. Parte interna, a base, não é oca, é inteirinha. Olha que legal, vamos ao próximo item. Aqui nós temos o capacete do Ayrton Senna com a cabeça interna. Olhem que legal, bem detalhado, muito bem feito. Tencel, Hugo Boss, Banco Nacional, Painting by Cid Brasil. Detalhada a peça, a viseira, Kenwood, com a logo da Shell, você abre e fecha. Aqui o capacete para ficar na mão dele, olha que legal, mesmo capacete, só que neste caso a viseira Fumé e o interior do capacete. Esse aqui fica na mão do piloto. E aqui o Action Figure em si. Vamos tirar os plásticos e ver em detalhes essa obra de arte. Aqui o rosto do Senna mais sério, ele era uma pessoa mais séria, condiz com a personalidade dele. A roupa nós temos a logo da Shell, Hugo Boss, Nacional, e fechando direitinho a roupinha, podem ver. Na cintura, o nome Ayrton Senna, a bandeira do Brasil, OMP, os bolsos, tudo feito de forma minuciosa e detalhada. No braço, tudo direitinho, na parte de trás das costas, nos ombros, Goodyear, tudo em tecido e uma peça totalmente articulada. É em detalhes, braço, tudo, tudo, tudo articulado. Olhem que legal, por dentro você pode abrir, nós temos aqui uma cordinha para puxar o zíper, bem pequenininho por sinal. E aqui dentro temos o Senna com uma camisa com a sua logo e escrito Senna. Olha que legal pessoal, as mãos você pode trocar, daqui a pouco mostrarei as outras. A bota da Mizuno, olha que legal, tudo muito bem feito, olha isso, costura, um nível de detalhes absurdo. Olha que legal, do lado de cá, tudo em detalhes. Vamos deixar ele em pé aqui e vamos avaliar os acessórios. Temos aqui a base, muito bonita também e grande, como vocês podem ver, Ayrton Senna na frente. Como na própria taça, 1993, Brasil, Grand Prix, Interlagos, São Paulo. Na parte inferior, num formato de diamante, nós temos campeão mundial de 1988, 90 e 91. Assinatura do Ayrton Senna, Instituto Ayrton Senna, que é um dos seus maiores legados. O Senna tinha um instituto, que já era para ajudar crianças carentes e afins, e ninguém sabia da existência desse instituto. E depois que ele faleceu, que foi saber que ele tinha essas ações sociais, mas ele não gostava e não queria que ficasse como se fosse uma propaganda da pessoa dele. Então, tudo acontecia, todas as ajudas, sem que ninguém soubesse que ele estava por detrás disso. Depois que ele veio a falecer, o instituto ganhou seu nome e, até hoje, ajuda muitas crianças carentes e tem uma grande importância em nosso país. Iron Studios, a empresa fabricante do Action Figure, Pizy Toys, a informação da peça, Ayrton Senna, Live Legend, 1x6. E aqui, produzido sobre licença do Instituto Ayrton Senna, informando que é uma figura de coleção, não é um brinquedo. Vamos montar a base e ver os outros acessórios. Reparem que a base tem uma rosca em metal aqui, dá para ver a qualidade da peça. Temos a bandeira verde e amarela, aqui mais alguns acessórios que eu mostro já já. A nossa maravilhosa bandeira do Brasil, ela conta com um arame passado por dentro, para você colocar um molde na bandeira da forma que achar melhor. E ela é, em madeira, essa haste. Aqui o braço, que segura o Ayrton Senna, um braço articulado, que você pode moldar da forma que for melhor. Braço fixado, você vira ele para o lado do Senna e aqui você prende na cintura dele. Conta com uma molinha, para poder prender bem, vamos colocar ele aqui, devidamente preso. Vamos aos acessórios. Aqui a garrafa de champanhe, em detalhes, reparem que até a tampinha sai. Olhem que legal essa peça. Em detalhes, e aqui embaixo, dá para ver 12% de volume alcoólico. E o escrito pequenininho aqui do lado, informando que tem 3 litros aqui dentro. Outro detalhe muito legal, a espuma da champanhe. Então você tira a tampinha e coloca a espuma sendo jorrada, naquele exato momento, quando o Senna está no pódio. Nós temos aqui várias mãos diferentes, par das mãos fechadas. Reparem no nível de detalhe da mão, muito bem feita, muito detalhada. As duas mãos abertas, para poder apoiar a garrafa por baixo. E aqui, as mãos com a luva, tudo emborrachado, de alta qualidade, completando o uniforme do piloto. As duas mãos fechadas. E por último, a mão levantando o dedo, de primeiro colocado. Tudo muito lindo e muito detalhado. Vou montar agora a peça por completo e fiquem com um belíssimo vídeo detalhado dessa peça montada. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, alguns links muito interessantes, para quem não conhece a carreira e a pessoa Ayrton Senna. Para vocês conhecerem um pouco mais. E com isso, terem orgulho também de um dos maiores brasileiros que já existiu. Vem comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de passar aqui embaixo na descrição do vídeo e ir nos links muito especiais da instituição do Ayrton Senna, da Iron Studios, para conhecer vários outros action figures da Iron, e também alguns vídeos muito especiais, inclusive do Felipe Castanhari, que fez um vídeo especial sobre o Ayrton Senna, e vários outros conteúdos muito importantes. Não deixem de comentar e um abraço especial para o meu querido amigo Bruno, que é um fã de carteirinha do Ayrton Senna e de toda essa lenda que está ainda viva em nossos corações. Parabéns a família, parabéns a Ayrton Senna, parabéns a todos envolvidos na carreira de uma das maiores lendas do nosso país. Um grande abraço pessoal, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, marca o sininho para ser avisado dos novos vídeos, e não se esqueça nas redes sociais, lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau!